Já são 30 anos de história desde que a Unicamp decidiu criar um modelo próprio de vestibular. Ao longo de todo esse tempo, as provas passaram por adequações para aprimorar o processo, mas sempre mantendo a ideia inicial e o objetivo principal do vestibular, para selecionar estudantes com o perfil que a Unicamp deseja. Se ao ser criado o vestibular Unicamp foi considerado revolucionário, foram as mudanças que garantiram que o processo fosse considerado até hoje contemporâneo e inovador. É o que você acompanha agora nessa reportagem da série sobre os 30 anos do vestibular Unicamp. Confira! Desde que lançou em 87 um modelo próprio de seleção, a Unicamp sempre se preocupou em manter o caráter inovador de seu vestibular. Em 87, quando o vestibular da Unicamp causou uma revolução, abolindo a prova teste e introduzindo questões dissertativas, a Unicamp naquele momento, dentro de quem trabalha com vestibular, trabalha com cursinho, a Unicamp já sinalizou que ela iria propor num contexto de prova diferenciado. O que a gente percebe é que a Unicamp sempre procura estar atenta às novas dinâmicas de ensino e até mesmo à realidade do aluno. Ao longo de 30 anos, algumas adequações foram promovidas no formato das provas, mudanças que sempre foram acompanhadas de perto por estudantes e professores. O vestibular evoluiu, isso é ótimo. Boas faculdades, boas universidades, ótimos cursos precisam de uma triagem, é natural isso. Então que seja uma boa triagem. A Unicamp vem acertando. Desde quando lançaram o vestibular até hoje, eu sou fã do vestibular Unicamp. No início, o vestibular, se eu bem me lembro, de primeira fase, eram 12 questões dissertativas mesmo e uma redação que valia muito. Se não me falha a memória, 50% ou 60% da prova, 50% da prova. Muitos eram os colegas que na época faziam a redação, porque sabiam que era muito importante, e deixavam de lado, sem muitas pretensões e fazer as questões. E que bom, melhorou. Hoje, a primeira fase é de múltipla escolha, é mais fácil, mais rápido de corrigir. E com provas de múltipla escolha, pelo menos a experiência nos mostra, que você também consegue avaliar se o aluno está apto ou não. Em 2011, a primeira fase deixou de ser dissertativa para adotar questões de múltipla escolha e ampliar, assim, a abrangência do conteúdo. Para continuar sinalizando a importância da escrita, a Unicamp passou a cobrar, então, a elaboração de três textos de gêneros diversos pelos vestibulandos, em lugar de apenas um. Teve uma preocupação muito grande com a realidade vivida pelos jovens e também com os parâmetros curriculares nacionais. A ideia é que o texto seja o mais próximo possível do mundo real. Ele nunca vai conseguir ser exatamente um texto do mundo real, porque ele é uma avaliação. Mas a ideia é que o candidato se depare com uma proposta de produção de texto que fosse possível esse texto circular em vários ambientes. Então, quando a Unicamp muda a proposta para uma proposta de gêneros, ela quer que o candidato se coloque como um autor, e não como um reprodutor de modelo. E quanto mais ele tem contato com gêneros diferentes, tanto para produzir quanto para ler na forma de texto-fonte, mais ele pode se colocar como um autor. Na verdade, a gente acaba treinando o aluno do ensino médio para o texto dissertativo, porque 90% dos vestibulares pedem isso. Então, essa novidade da Unicamp que vai influenciar, já está influenciando outros vestibulares menores, é justamente para a gente ter um leitor que seja capaz de lidar com qualquer gênero textual. Porque na grade antiga, até a porcentagem que era feita pela própria Unicamp era em torno de 80% da dissertação. Então, o aluno parecia que ele era treinado só para aquele tipo de texto. Hoje não, hoje ele precisa ser mais crítico, hoje ele precisa conhecer outros gêneros, precisa ter identificação com jornal, com revista, com internet. Em 2013, o número de textos de redação cobrados foi reduzido para dois, mantendo-se a ideia de trabalhar com gêneros diversos. Três textos tinha ficado complicado. Agora eu acho que chegou uma boa medida. Dois textos na segunda fase e com seis questões dissertativas só no primeiro dia. Então, a qualidade desses textos pode ser muito melhor diante do maior tempo que eles têm. O que é interessante para essa ideia de dois gêneros juntos, diferentes, mas dois textos, é que as instruções da Unicamp são muito claras. Então, para o bom leitor, mesmo que ele nunca tenha feito um gênero textual, pedido, de repente, uma resenha, por exemplo, que caiu esse ano, como as instruções são muito claras, muito explicativas, o bom leitor, lendo com cuidado, ele vai conseguir construir esse texto. Já em 2015, outra mudança importante. A prova de redação passou a ser aplicada na segunda fase e a primeira fase aumentou o número de questões para 90 em lugar das então 48. O número de candidatos aumentando ao longo do tempo fez com que algumas coordenações tivessem que tomar algumas posições. Esta mudança foi, eu diria, que fundamental pelo seguinte. Você corrigir 300 mil redações, você precisa, além do local, tem que ser um local bastante amplo, e os corretores devem ser muitos e muito bons. Isso nós vimos que não acontecia. Um dos aspectos mais importantes que levaram a Conveste a passar a prova para a segunda fase é que quanto maior for o grupo de corretores, maior é a dificuldade que você tem para fazer um controle de qualidade, para ter um acompanhamento mais próximo desses corretores. Então, a prova, o primeiro vestibular da Conveste, tinha cerca de 15 mil candidatos. Hoje, a gente tem mais de 70 mil. Garantir essa qualidade com o mesmo processo é muito difícil. Então, quando eles resolvem passar a prova para a segunda fase, é também para que a gente tenha um número menor de corretores e para que o acompanhamento desses corretores seja mais próximo. Então, hoje, os corretores têm à disposição deles, supervisores, para tirarem as dúvidas. Eles têm uma cota, que é uma cota possível de se cumprir, e eles têm o acompanhamento de um membro da banca elaboradora o tempo todo no processo de correção. Coisas que não aconteceriam se a prova continuasse tomando a proporção que tomou e se a redação continuasse na primeira fase. Em geral, muitos professores e vestibulandos avaliaram as medidas como positivas. Eu coloco como positivo o aumento de questões da primeira fase do Unicamp, em que o aluno tem uma opção maior de estar mostrando seu conhecimento, podendo buscar mais conhecimentos acumulados. E também acho muito positivo a correção da redação na segunda fase, porque os corretores dão mais tempo para fazer uma correção mais qualificada dessas redações. Isso é muito positivo para o nosso aluno aqui também. Eu não gostava muito das três estudações na primeira fase, porque eu achava muito trabalhoso, tinha as questões também. Então, quando diminuiu para a 12, eu achei melhor. E quando passou para a segunda fase, eu achei melhor ainda, porque separava bem o que era teste e o que era redação, que ficou para a segunda fase. Acho que a redação, por ser uma matéria diferente das outras, ela carrega um medo que as outras matérias não carregam. Então, passando ela para a segunda fase, o medo na primeira fase diminui um pouco, deixar mais tranquilo e com mais tempo para fazer as questões. Alguns alunos reclamam, porque são diversos gêneros que podem cair, mas nós procuramos mostrar para eles que isso não é negativo, pelo contrário, é positivo, porque os gêneros que caem agora são gêneros que eles lidam no cotidiano e não mais a dissertação, por exemplo, que é um gênero escolar, é um gênero feito para provas, não um gênero que eles usam na realidade, assim, no cotidiano deles. Então, por exemplo, pode cair um comentário de blog, na verdade, já caiu. E isso é positivo, porque são coisas que eles lidam todos os dias e nós procuramos mostrar para eles que é isso, sabe? Eles vão fazer textos que, na verdade, eles já conhecem, gêneros que eles conhecem. Outra importante adequação nas provas do vestibular Unicamp foi a inserção e posterior ampliação das questões interdisciplinares. Há uma tendência de tentar misturar tudo, né? Hoje em dia o conhecimento é um só. Então, essa história de partilhar em matemática, física, química, por que não juntar em grandes áreas? Já fazemos isso, né? As ciências da natureza ou as ciências humanas, a matemática e suas tecnologias. Então, a tendência é virar um pacote só. É um desafio, porque, na verdade, toda a estrutura ainda do ensino médio, infelizmente, não deveria ser assim, mas é muito segmentada. O aluno acaba se preparando para as questões interdisciplinares por meio de aulas específicas, né? Aí, a partir de um tema, nós temos diferentes disciplinas trabalhando, mas o ideal seria uma reformulação no programa do ensino médio, com maior possibilidade de trabalhar as mesmas habilidades com diferentes disciplinas. Então, a gente procura trabalhar, além de simulados específicos, né? Que venham misturar alguns assuntos, por exemplo, como energia, né? A gente pode atender tanto geografia, biologia, física, né? E até mesmo em aula, né? Com dois, três ou quatro professores juntos, de áreas diferentes, com matemática única, né? Então, através disso, a gente tem procurado dar subsídio para que os alunos possam encarar esse processo de seleção que tem alcance nacional. O atual coordenador da Comissão para os Vestibulares da Unicamp destacou que, apesar dos vários ajustes nas provas ao longo dos anos, o vestibular Unicamp conseguiu manter-se fiel à sua proposta original de selecionar da maneira mais adequada os estudantes com o perfil para ingressar na Unicamp. O vestibular da Unicamp, completando esses 30 anos, no ano de 2016 e 2017, não perdeu o foco. O foco continua o mesmo. É uma prova diferenciada, diferente de outros vestibulares e que vem desde o ano de 86 e 87 até hoje. De novo, a importância de jogar a redação na segunda fase não é que nós deixamos o estudante não precisar mais saber escrever. Não é verdade. Ele precisa saber escrever desde sempre. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Legenda Adriana Zanotto